Essa é uma exposição que mostra boa parte da nossa história. O Carandiru era um presídio que ficou conhecido mundialmente depois do massacre do Carandiru. E essa exposição é muito importante para que a gente verifique quais são os objetos que eram aprendidos à época e até hoje muitos deles são aprendidos. Mas aqui nós temos um recolhimento histórico. Pode ter uma história um pouquinho longa, mas eu... Na verdade, quando eu comecei na casa de exerção do Carandiru, eu tinha um tio que já trabalhava lá há 35 anos. E meu pai também trabalhou, tinha os dois primos. Então, na verdade, foi bastante influência da família. Os objetos eu comecei a guardar porque eu pensei, um dia isso aqui não vai existir e eu vou ter a minha história para contar sobre a minha passagem por aqui. Hoje eu sou o proprietário do maior acervo particular que existe sobre o presídio. Então, ao longo dos anos, eu fui guardando, colecionando as coisas que eu achava interessante, com a intenção de um dia poder levar as faculdades, nas escolas. Isso agrega e muito na formação, porque quando na sala de aula nós falamos sobre esses objetos, sobre o sistema carcerário, como é que funciona lá dentro, eles não têm, talvez, a dimensão do que, como funciona. Então, para o aluno olhar esses objetos e pensar na criatividade dentro de um sistema que deveria não entrar nada e que, de repente, ele tem uma série de materiais ali dentro que são produzidos pelos próprios presos, isso traz bastante, impressiona bastante os alunos. A exposição é maravilhosa, né? Esse tipo de exposição, esse tipo de palestra tem muito a agregar não só à instituição, mas também ao curso de Direito e aos alunos. É algo assim que a gente tenta tirar o máximo de proveito, né? Para ter uma dimensão do que, de fato, é histórico, né? Porque o que a gente tem contato é por meio de livros, vídeos, documentários. Então, ter a experiência, a vivência humana é uma coisa que realmente modifica a nossa experiência, a nossa vivência.